Boa noite, saúde da Igreja de Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que Ele possa nos ajudar nesta noite de quarta-feira, trazendo a sua palavra, que Ele possa nos dar vida nesse momento em que nos encontramos. Então, vamos inclinar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o mesmo ontem, eternamente, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pedimos o perdão de todos os nossos perdidos. Estamos aqui nesta noite para ouvir, meu Pai, a sua palavra. E pedimos que o Senhor possa se manifestar, trazendo vida em nós, nos fortalecendo, Pai da Glória, nesse momento em que tanto precisamos de Ti. Nada sem Ti podemos fazer, por isso recorremos a Ti, meu Deus. Seja o Senhor, meu Pai, fazendo a sua vontade, nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, Amém. Então, vamos abrir Génesis, capítulo 2. Então, vamos lá, Génesis, capítulo 2. E vamos ver o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável, a vida e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, vamos saltar para o versículo 16 do mesmo capítulo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morerás. Então, no capítulo 3, versículo 22, no mesmo livro de Génesis, diz assim, Então, disse o Senhor Deus, És que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pois, querubins, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Kutani Yehovah Shukwembu, hako mafifo munuunzu kile, hako tisa umwana waina, loguru kutiva leso saseka nesubia, kambeshesi, angafanegeli kutsambulu tapoko, ateka na wanamuru, hako Tomi Aja, ahanyelabunga erigi. Kavalugu Yehovah Shukwembu, hako ni umesa intanginua Éden, kuiarimamisava le angawmesi wa Kayona. Atongolambu, hakeka etu rabusha nantangawedini, etikur etikerbi, le ditame la gafumu, le revangamaka, imakaringwa, ata sevela ndela, yamuri, hako Tomi. Amen. Vamos inclinar as cabeças. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Sua Palavra foi lida. O Senhor é o único que interpreta a Sua Palavra. Neste momento, Pai, nós que possamos ser apenas vasos nas Suas mãos, que o Senhor possa falar através de nós. em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a vitória Jesus cresce. Amém. Amém. Então, como estivemos a ler aqui, no livro do Gênesis, nós vimos que Deus fez brotar na terra, toda árvore boa, e agradável e desejável, e a gunanzi etrena betiça, para a comida, e no centro do jardim, ele colocou duas árvores, uma árvore da vida, e uma árvore da ciência do bem e do mal. Então, quando lemos no capítulo, no mesmo capítulo, versículo 16, Deus deu ordem ao homem, que podia comer livremente de toda árvore que estivesse no jardim, mas não podia comer nem tocar da árvore, que estava ao meio, porque no dia em que fizesse isso, certamente morreria. Então, nós conhecemos essa história, que mais tarde, a serpente apareceu, e trouxe uma outra palavra diferente daquela que Deus tinha deixado, o que fez com que houvesse queda. Então, no capítulo 3, depois de Adão e Eva, terem comido do fruto que Deus havia proibido, já no capítulo 3, Deus diz que o homem já é como um de nós, reconhecendo o bem e o mal, mas para que ele não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e a coma, e viva eternamente. Então, Deus o expulsou do jardim, e então colocou querubis, e uma espada inflamada, para guardar o caminho da vida. Nós entendemos, em que quando Deus, colocou o homem no Éden, ali haviam muitas árvores, inclusive a árvore da vida eterna, estava no mesmo lugar, mas também a árvore da morte, a árvore do pecado, estava ali presente. Mas Deus instruiu o homem, dizendo, que a árvore da árvore não tocarás, nem comerás, porque se o dia que comeres ou tocar, certamente morrerás, mas o homem, ele atentou para essa árvore, depois de ter sido enganado, pela serpente, então estava já nesse lugar, a desobediência, o que trouxe à morte. Então, se nós olharmos para essa condição, nós estamos a ver, porque Adão e Eva estavam no Éden, mas eles ainda não tinham comido, da árvore da vida eterna, mas estavam no Éden, mas aí havia a árvore da vida eterna, que se eles estivessem comido dessa arma, então não aconteceria o pecado, porque eles já estariam na eternidade, eles já estariam na vida eterna, então se estivessem na vida eterna, não poderiam morrer, porque já estão na vida eterna, mas eles não comeram dessa arma, porque eles se colocaram numa condição de pecado, é que já não tinham como comer daquela arma, e Deus viu-se obrigado a expulsar eles do Jambi, e colocar guarnição sobre a árvore da vida, então Deus expulsou eles, e porque Deus amava eles, mas na condição em que eles já se encontravam, depois de consumirem a árvore do conhecimento do bem e do mal, já não estavam em condições de comer da árvore da vida eterna, era necessário que eles fossem lavados, pelo sangue do cordeiro, e nós sabemos que eles, quando pecaram, foram arranjar folhas de figueira, e fizeram para eles aventais, mas Deus reprovou na hora, porque nós sabemos que tudo aquilo é um espírito religioso, o homem sente por si só que ele é um adorador, mas ele já não queria adorar o verdadeiro criador, então estava a nascer o espírito religioso, de adorar falsos deuses, então Deus tinha que criar um caminho, para que os seus filhos, pudessem entrar na eternidade, porque quando ele os colocou no Éden, ele colocou a árvore da vida eterna, mas o homem não comeu aquele lágrado, ele preferiu comer a árvore da morte, porque ele não obedeceu a Deus, Deus disse, todo homem será ensinado por Deus, mas eles foram ensinados pelo diabo, a fazer aquilo que é errado, então comeram da árvore da morte, e isso lhes trouxe a separação de Deus, então Deus tinha que criar um outro caminho, para que o homem voltasse, e desta vez, ele possa comer da árvore da vida, então ele nascendo no pecado, devia ser lavado, devia ser perdoado, e mostrado um caminho, da salvação, o caminho para a vida eterna, então esse caminho nós sabemos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, essa árvore da vida eterna, é o próprio Senhor Jesus Cristo, então Jesus Cristo disse, aquele que não comer da minha carne, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, então nós vimos, que Adão e Eva, nem chegaram de comer da árvore da vida, mesmo que estivessem no Éden, isso mostrava que eles ainda não estavam na eternidade, e esse quadro ainda se repete várias vezes hoje, porque nós constantamos sempre nas congregações, e nós nos reunimos nas igrejas, e nós estamos a comer da árvore da vida, embora estejamos na igreja, continuamos a comer a árvore da morte, continuamos a comer o pecado, e isso só traz a morte em nós, mas o que Deus quer, o que Deus fez o homem a sua imagem semelhada, se Deus é Espírito, o Espírito é eterno, então o seu semelhante, ele também tem que ser eterno, não pode ser um mortal, então para nós sermos eternos, temos que comer da árvore da vida eterna, e só dessa maneira, é que vamos manifestar a vida eterna, dessa maneira, seremos semelhantes a Deus, mas caso contrário, o que tem acontecido várias vezes, nós não comemos da árvore da vida eterna, a mesma coisa que Adão e Eva fizeram nos anjos, a árvore estava bem próximo deles, mas eles não comeram dessa árvore, e foram comer da árvore do pecado, então isso produziu a morte, nós sabemos que, o preço do pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, do Cristo Jesus, nosso Salvador, então nós temos que ver, o que estamos a comer nesse momento, não interessa o lugar em que você se encontra, mas o interesse é o que você está a comer, porque Adão e Eva, estavam no Éden, mas não estavam a comer da árvore da vida, eles comeram da árvore da morte, com conhecimento do bem e do mal, então isso provocou a morte neles, trouxe a separação neles, e Deus criou todo aquele caminho, que culminou no Calvário, é a luz, é para levar esse homem de novo, é para que ele tenha a chance, de comer dessa árvore da vida eterna, para que ele possa ser eterno, como Deus é eterno também, então o seu semelhante, ele também deve ser eterno, nunca um mortal é semelhante a Deus, mas todo aquele que come da árvore da morte, ele já é um mortal, então significa que não pode ser semelhante a Deus, porque Deus não é mortal, Deus é eterno, então essa árvore da vida eterna, ela deve ser comida, ela deve ser comida, pelos filhos de Deus, para manifestar a vida eterna, neles mesmos, então isso, vai nos fazer semelhantes a Deus, porque ele é o único espírito eterno, nós sabemos que o diabo satanás, ele tem o seu prazo estipulado, ele não é eterno, ele será destruído, ele será morto, então não é eterno, e a colisão do homem, depois de ter comido da árvore da ciência do bem do mal, ele se tornou imortal também, mas o que Deus quer, é que são seres semelhantes a ele, ou seja, seres imortais, que tem dentro de si, a vida eterna, mas veja, se nós dentro da igreja, nas nossas congregações, será que estamos a comer dessa árvore, da vida eterna, ou estamos a fazer a mesma coisa, que a tabia para fazer, e o que eles fizeram, depois de ter comido dessa árvore, se esconderam de Deus, e é o que nós fazemos também hoje, sempre nos escondendo da verdade, nos escondendo de Deus, fugindo da presença de Deus, é cheio dessas forças de figueira, esses espíritos religiosos, e nunca manifestando a vida eterna, nunca manifestando o verdadeiro cristianismo, nunca manifestando a palavra viva, porque nós estamos a comer a árvore da vida, então é hora de meu irmão, minha irmã, você venu, porque você é aquilo que você come, se você comer a morte, essa morte vai se refletir em ti, mas se você comer da árvore da vida eterna, a eternidade deve se manifestar em ti, porque você é o que você come, então é necessário ver o que você está comendo, não importa quem está servindo, não importa quem está trazendo, não importa quem está trazendo, não importa se essa é a comida para a vida eterna, porque nós vimos que Deus tinha servido a eles, ele disse, de toda a árvore que está no jardim, podeis comer livremente, mas da árvore que está no meio, dela não toqueis, e nem comais, porque no dia que fizeres isso, certamente morrereis, então o homem não cumpriu a ordem de Deus, porque ele ouviu um outro ensinador, Deus disse que todo homem será ensinado por Deus, então aqui apareceu a serpente, trazendo-o à morte, quer dizer que não foi Deus quem trouxe a morte, foi a própria serpente que trouxe a morte, naquilo que Deus tinha feito, e o que faltava Adão e Eva, era comer da árvore da vida eterna, que estava bem, bem próximo deles, mas não puderam comer, e quando as coisas aconteceram, eles foram expulsos, então colocou-se uma guarnição, querubins guardando, espada inflamada guardando, aquele que poderá passar, deste caminho, e comer desta árvore da vida, eterna, ele deve se identificar com a paz, ele deve se identificar com essa espada, ele deve se identificar com a árvore da vida eterna, ele não deve estar ainda em pecado, porque o sangue lá está jorando, para levar e descarregar todo o fardo, e somente essa pessoa, poderá passar por este caminho, mas todo aquele que permanece, com o fardo do pecado, com o desejo de ainda comer da árvore da morte, ele não poderá passar deste caminho, porque lá está o posto esquerbista, lá está a espada inflamada, que nunca vão permitir passar este tipo de missão, é necessário que a pessoa nasça de novo, é necessário que a pessoa se arrependa, é necessário a pessoa tomar decisão, daquilo que ele vai fazer, gosta de fazer, não andar atrás de fama, de profetas famosos, porque Deus disse, nesses últimos dias, surgirão muitos falsos profetas, e a enganarão a muitos, naquele tempo, surgiu a serpente e enganou Adão e Eva, e não lhe deixaram a árvore da vida eterna, que estava bem próximo dele, ouça os falsos profetas, e faz as pessoas, não conhecer a árvore da vida eterna, não comer a verdadeira Palavra de Deus, mas comendo fábulas, comendo mentiras, comendo morte, e isso vai lhes separando de Deus, e isso vai lhes separando de Deus, a bocado nós já estamos acompanhando, através desse vírus, desse demônio que está se manifestando agora, é denominado coronavírus, então nós ouvimos, e vimos pessoas, que recorreram ao cabelo, para se livrar do demônio, mas a pessoa, ela, naturalmente, tem muita raiz de cabelo, em si mesmo, ele não precisa de tomar cabelo, ele já tem muita raiz de cabelo, em si mesmo, por que que essa raiz do cabelo, não cura esse demônio, por que que a raiz do cabelo, que está em ti, não te liberta do coronavírus, não te liberta desse demônio, por que é um falso profeta, que está pregando essa mentira, mas a verdade, é Deus, Deus, como a palavra dele, como a da árvore da vida, e você vai se livrar, não há nenhum demônio, que vai permanecer, diante de ti, porque você será eterno, e os demônios não são eternos, eles terão o seu filho, a terra e os céus passarão, mas a minha palavra permanece para sempre, a minha palavra é eterna, então nós temos que estar recorrendo a Deus, nessa condição, agora é o começo das coisas, é o começo do sofrimento, é o princípio apenas, e nós já estamos assistindo polêmicas, e recorrência a cabelos, é para se livrar de demônios, mas nós sabemos que o único espírito, que expulsa demônios, é o espírito de Deus, é o espírito santo, e esse espírito, é o único que liberta, é o único que redime, e ele está aqui hoje, é para te ajudar, é necessário que você se arrependa, e volte para comer da árvore da vida eterna, aquela que Adão e Eva não puderam comer, porque deram vidos a ser peito, agora hoje você tem a oportunidade, a mesma oportunidade que Adão e Eva tiveram, você hoje pode ser salvo, e você hoje pode morrer, depende daquilo que você come, depende daquilo que você vai comer, se você comer da árvore da vida eterna, se você comer da árvore da vida eterna, é a vida eterna que você vai produzir, mas se comer da árvore da ciência do bem e do mal, a morte vai se refletir em ti, então veja em que caminho você está, o que está acontecendo nesse momento, porque todos nós, somos conduzidos por Deus, e nós temos que olhar a ação de Deus, aquilo que Ele fez no Calvário, a ação do Calvário, que é loucura para o mundo, mas é glória para aqueles que creem, é glória para aqueles que creem naquele sangue, porque eles se libertam, eles são livres, eles são salvos, por esse sangue, quando até o Eva pecaram, eles recorreram à funda de figueira, mas Deus logo mostrou, que não, o caminho não era esse, devia morrer, haver sangue, devia haver sangue, para lavar a mancha que vocês causaram, que não são folhas de figueira, isso só vai vos cobrir, mas não vai vos salvar, não vai vos lavar, é necessário sangue, então Deus matou um animal, e levando a sua pele, e três roupas para ele, então esse sangue, nós sabemos que foi derramado no Calvário, e Ele nos lava, e esse sangue que devemos aceitar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa nos abençoar, e possamos permanecer firmes, são tempos difíceis, mas para Deus nada é difícil, então podemos inclinar as cabeças, e orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos por esta noite, meu Pai, na sua presença, pedimos para que o Senhor continue, meu Pai, nos alimentando, nesses momentos, meu Pai, difíceis, Pai Santo, a palavra nunca será, meu Pai, é, é, encarcerada, mas ela sempre é livre, e quem está na sua palavra, Pai, ele também se torna livre, e a noite seca, nós pedimos que o Senhor possa se manifestar, como é o nosso catacomínio, na nossa vida, porque o Senhor prometeu, que o Senhor sempre sim, que nunca nos deixaria órfãos, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus Cristo, vindo a você sobre a si, Amém. Amém.